É, você vai operar a rodada dos campeonatos. Ela é a rodada dos campeonatos. Então se você, como toda empresa, você tem que começar, você tem que ter um caixa, você tem que entender o quanto você consegue bancar. Eu mesmo na época eu lembro que minha maior pule eu comecei com 10 mil, eu bancava 10 mil, depois eu bancava 15. Hoje eu banco 20, meu limite é 20. Tem banco aí que paga 1 milhão numa pule. 20 por pule. Por pule. Ah, aguenta, não aguenta aí, é um problema de cada empresa. Isso que ela fizer vários pulls iguais. Dá também, já aconteceu várias vezes. Um cara botar 40, um dia desse eu lembro que um cara botou 48 reais, numa 48 reais, na outra igual, deu 20 mil, ele bateu os 40. Leva de todo jeito. Igual, leva. Ele só tem que, ele pode botar várias pules, agora o limite de uma única pule, pelo menos na minha banca, é 20 mil. Eu imagino a banca... Tem banca que paga 1 milhão. A banca não tem consenha de pagar o... Não, aí já teve, aconteceu isso. Tem caixa para pagar o pule todo, né? Aconteceu isso. Aconteceu isso já. Por exemplo, dá 500 mil, 1 milhão, e não tiver condições de pagar. É, quando dá uma dessa de 1 milhão, pode buscar que dê mais um monte. Tem banca que tem, tem banca que é muito realmente estruturada, milionária, que a gente conhece, que aguenta, né? E quando aguenta, então eles conseguem fazer essa manobra de pagar 30, 40, 50, 1 milhão numa pule, entendeu? Só que a gente tem que ter a cabeça no lugar e entrar onde a gente aguenta, né? O que importa é que a Beto 22 paga. Graças a Deus eu estou no ramo. Nunca ninguém foi na porta da minha casa, nunca deixei de pagar um prêmio. Sempre tudo certinho, sempre tudo direitinho, graças a Deus. Eu acho que é por isso também que a gente tem essa credibilidade com o nosso gerente, com o nosso cambista, com o nosso cliente, por aí vai. Eu vejo que a propaganda das bancas, em sua grande maioria, é dizendo, paga na hora, paga imediato. É, porque na verdade, eu acho, se eu não me engano, quem começou com esse slogan mesmo, de verdade, foi apostador. Paga na hora, paga na hora, paga na hora e acabou, se eu não me engano. E acabou que todo mundo acaba usando também para mostrar a credibilidade. Mas a credibilidade em si nela está quando os cambistas, quando os clientes, quando os gerentes trabalham direitinho. E está lá e chega na hora que é para chegar o prêmio. E realmente paga, né? É, que realmente paga, não adianta. Se você andar errado, vai chegar. Se você andou errado, você não pagou, você deixou de pagar. E graças a Deus, em rede social minha, em canto nenhum, nunca apareceu nenhum tipo disso, não. Até hoje, não vai também aparecer, não, porque não é do meu feitio fazer isso, não. Entendi. E como é que o cara recebe o prêmio de vocês? Hoje é Pix, né? Hoje praticamente 99,9%. Já foi muito de forma física mesmo. Mas hoje o Pix facilitou bastante. Até para a questão do cara que não quer pagar, né? Não, hoje é sábado, hoje é 8 horas, hoje não tem mais isso, né? Hoje a gente sabe que também não escapa, não. Nem os clientes, nem os cambistas, né? Às vezes o cambista fazia uma pula domingo, aí o cliente mandava, e às vezes o próprio cambista levava o toco do cliente, que não mandava o dinheiro e o cambista tinha que cobrir, né? Mas hoje não tem, hoje só leva se quiser, né? Porque tem um Pix aí para não deixar mais ninguém na mão. Entendi. E tu tem quantos cambistas a trabalhar na tua banca? Hoje eu já passo da casa dos 500, já. É mesmo? Ah, o cambista está para caramba. É, mas como eu estava dizendo aqui você no início, o fluxo dele eu acho que já passou mais de 2 mil, como eu disse a você, a gente tem os problemas como toda empresa tem. Sim. E hoje o problema às vezes é o não pagamento a gente, né? Porque a gente como empresa nunca vai deixar de pagar porque a gente está na mídia, né? A gente está 24 horas na mídia. E a gente, infelizmente, ainda hoje diminuiu bastante com essa questão de picos, de depósito, diminuiu muito, muito, 99,9%. Mas a gente já teve muito problema com isso. Mas hoje eu já passo da casa dos 500, já. Caramba, é muita gente para controlar, né, velho? Não, eu sou pequeno, viu? Tem banca aí que passa da casa de 2 mil, de 1.500, tem banca que... E eu sempre digo, eu sou o amostrado da história, que sou eu. Mas também se percebe aí a tecnologia avançando muito, né, para jogos, né? É, a tecnologia já avançou muito, já tem banca que deixou de ser banca física, só quer via Pix, entendeu? Não quer mais ter essa banca fixa, esse contato com o cambista, com o gerente. Você só faz o jogo quando você faz o depósito. Faz o depósito fixa, entra lá online, o cliente mesmo vai na página, faz o jogo, gera o crédito, bateu, ele vai, faz o saco, caiu o dinheiro na conta dele, hoje está acontecendo muito isso também, que a tecnologia ajuda bastante, né? Não há fraude, né? Não vai haver fraude nem da parte da empresa, nem da parte do cliente. E aí dá uma segurança maior. Para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. E também qualquer pessoa do mundo pode apostar, né? O cara está nos Estados Unidos, bota o pix, entra na página, gostou da página, essa que eu gosto, aqui paga, tal, direitinho. Faz o pulizinho dele e espera a sorte. Antes, a gente, há um tempo atrás, não muito distante, a gente ouvia falar basicamente de três bancas. Eu que não sou do meio de aposta, eu ouvia mais ou menos falar de três bancas, que era apostador, esporte da sorte e betesport. Hoje são quatro. Graças a Deus. E hoje é bete 22. Como eu disse, sou amostrado, né? Mas cheguei, né? Eu sou corajoso, eu disse que eu sou corajoso. Quando se fala em bancas, a gente hoje tem... Eu sou corajoso. E agora isso tudo, assim, a esporte da sorte já vem, se eu não me engano, junto com o caminho da sorte, né? Já vem a junção que eles tinham com o bicho, o jogo de bicho de rua. Apostador por conta do X1, eles estão também num tempo aí no ramo, não sei dizer quanto. E a betesport também por conta do X1, do X2, tudo isso com esse negócio, com esse jogo de... Hoje do Futset é um time muito bom. Então hoje por conta desse X1, eu acho que o X1 veio também pra quem tem coragem de investir, quem tem coragem de... Eu sempre digo que o X1 é uma empresa à parte. A gente tem a banca, e a gente tem uma empresa à parte que é o X1, porque tem os jogadores, os atletas, o salário que tem que pagar, a estrutura que tem que dar, então acaba agregado à banca, porque é da banca que sai o pagamento. Mas é uma empresa à parte que você está tratando hoje com profissionais, né? Está se profissionalizando a cada dia mais. A gente como dono cobra, eles como jogador cobram a parte deles, a gente tenta dar o melhor suporte pra eles também mostrar em campo que está valendo a pena.